Chegando o fim do ano e muitas pessoas que são pensionistas e aposentadas do INSS tem que provar, fazer aquela prova de vida, provarem para o governo que estão vivos, vivos e vivas. E agora não precisa nem sair de casa para poder fazer isso. Vamos ver na reportagem. Todo ano, na data do meu aniversário, que era o mês de junho, eu tinha que me dirigir a uma agência bancária, no meu caso era a Caixa Econômica Federal, para fazer a prova de vida. Aposentada há quatro anos, Lucy deveria ter feito a prova de vida em junho para continuar recebendo a aposentadoria. Você tem que sair da sua residência e ir até uma agência bancária, pegar uma senha, aguardar o atendimento, isso tudo complica. Com a pandemia, os prazos foram suspensos. Agora, pelo celular, ela conseguiu fazer o procedimento sem dor de cabeça. Foi fácil. Depois de abrir o aplicativo, a gente colocou o CPF e vai seguindo todas as telas, até chegar no ponto em que ele pede a facial, aquela que faz o movimento do rosto, e por fim, bater a foto. Ela foi uma das 10 mil selecionadas em um projeto piloto, que permite que a prova de vida dos servidores federais, aposentados, pensionistas e anistiados, seja feita por meio da biometria facial. Para isso, basta baixar o aplicativo CIGEP, que já é usado pelos servidores para verificar, por exemplo, contra-cheque e férias, e depois seguir os passos indicados no próprio sistema. O próprio aplicativo pede para a gente piscar, pede para a gente virar a cabeça para a esquerda, aí sorrir, virar a cabeça para a direita, esses movimentos, até concluir toda a leitura do rosto. Se nos próximos dois meses tudo der certo, a partir do ano que vem, mais de 650 mil servidores federais e nativos de todo o país, poderão fazer a prova de vida pelo aplicativo. A única exigência é ter cadastro biométrico no DETRAN ou no Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, o servidor vai receber de forma segura todos os avisos e alertas pelo próprio aplicativo. Fica muito mais fácil para fazer o acompanhamento, tanto para o servidor verificar se a prova de vida dele foi homologada e está tudo ok, quanto ele ser relembrado no momento de renovar a prova de vida do prazo que ele tem para fazer esse procedimento. Deixa eu fazer só uma correção, eu disse, beneficiário do INSS, essa prova de vida digital vale para servidores federais.